A cobardia do Irã e não cumprir as ameaças feitas de casa, a coisa não é bem assim, é devagar. Se for o Irã, ele tem que entrar uma coisa, tem que olhar uma coisa. Se houver uma guerra do Irã com os Estados Unidos, o petróleo do Irã que sai ali pelo Golfo, vai ter problema, né? Vem pelo Golfo, que sai pela costa do Mar da Arábia ali, porque os submarinos americanos estão na área. E uma guerra entre Irã e Estados Unidos atrairia a China com certeza, porque os interesses econômicos da China estão... Sim. 25%... A China vai querer garantir o fornecimento de petróleo dela. Exatamente. Os americanos vão tentar embargar. O Irã, o próprio Irã pode tentar embargar. O próprio Irã pode, porque se tiver uma crise de petróleo séria, a economia da Europa e a economia americana vão... Vão sofrer bastante... A economia é no mundo todo, né? Mas, enfim... A China vai querer proteger o seu abastecimento. É um negócio complicado. 25% da energia que a China consome, pra vocês terem uma ideia, transita pelo Oceano Índio. Então, isso seria um problema sério. Já estão tentando resolver isso daí através de gasodutos aí, de Gandahuspa, isso é uma coisa que você faz assim, da noite para o dia, né? Então, olha gente, o problema estratégico, mais sério do que vocês pensam.